Refúgio Diário Êxodo Capítulo 8 A Continuação das Pragas e a Persistência do Faraó Introdução O oitavo capítulo de Êxodo prossegue com a narrativa das pragas enviadas por Deus sobre o Egito e destaca a persistência do faraó em resistir à libertação dos israelitas. Resumo do capítulo A segunda praga Deus instrui Moisés a ir novamente ao faraó e ameaçá-lo com uma praga de rãs, caso ele se recuse a libertar os israelitas. Moisés estende sua vara sobre as águas do Egito e uma praga de rãs invade o país, cobrindo o Egito por completo. O pedido de intervenção, o faraó, perturbado pela praga de rãs, pede a Moisés e Arão que orem ao Senhor para que ele remova as rãs do Egito. Em resposta ao pedido do faraó, Moisés pede que ele determine o momento em que deseja que as rãs sejam removidas. A terceira praga No entanto, assim que as rãs são removidas, o faraó endurece novamente o coração e se recusa a deixar os israelitas partirem. Em resposta à sua persistência, Deus envia uma terceira praga sobre o Egito, uma infestação de mosquitos ou piolhos, que cobre todo o país. O fracasso dos magos Os magos egípcios tentam reproduzir o milagre realizado por Moisés, mas são incapazes de fazê-lo, reconhecendo que a praga dos piolhos é resultado da mão de Deus. No entanto, o faraó permanece em sua obstinação e se recusa a libertar os israelitas. A recusa do faraó, apesar do sofrimento causado pelas pragas, o faraó continua a negar a libertação dos israelitas. Ele endurece seu coração e se recusa a reconhecer o poder e a autoridade do Senhor sobre o Egito. A preparação para pragas posteriores, Deus reafirma sua determinação em libertar os israelitas e prepara Moisés para confrontar o faraó com pragas subsequentes, demonstrando sua soberania sobre o Egito e seus deuses. Conclusão do capítulo O oitavo capítulo de Êxodo destaca a continuação das pragas enviadas por Deus sobre o Egito e a persistência do faraó em resistir à libertação dos israelitas. Apesar do sofrimento causado pelas pragas, o faraó permanece em sua obstinação, levando a uma escalada na demonstração do poder divino sobre o Egito.